Hora de descansar. Vou dormir o inverno todo. Tá bom, isso serve. Durma. Vem, eu vou sair. 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 Atreus, você está pronto? Tô, mas tive um sonho estranho. O Fimbulwinter ia acabar e o Thor veio atrás da gente, aqui em casa. Foi só um sonho. Mas era diferente. Parecia real. Parecia... o futuro. Então vamos nos preocupar no futuro. Hoje, temos outras coisas a fazer. Venha. Tchau, tchau.